Ah, fiz vida, já sabe quem é, né? É o Vitinho Tressão Eu já tô agudeado, eu quero ver aí já Já são tudo a madrugada e eu aqui Imaginando ela de calcinha de renda Na minha frente rebolando Essa novinha, essa gai, ela sabe o que faz Vem jogando na minha cara, não para, não para Vai sair pequenininha e bota o bolão na sua cara De controle jogo pra trás, olho pro lado sorrindo Não para, não para, não para, não Gato, isso é muito bom Não para, não para, não Gato, isso é muito bom Não para, não para, não Isso aqui tá muito bom Vem jogando na minha cara, escutando o meu som Não para, não para, não Isso aqui tá muito bom Vem jogando na minha cara, escutando o meu som Não para, não para, não Isso aqui tá muito bom Vem jogando na minha cara, escutando o meu som Não para, não para, não Isso aqui tá muito bom Vem jogando na minha cana, escutando Já são dois da madrugada e eu aqui Imaginando ela de calcinha de renda Na minha frente rebolando Essa novinha sacada, ela sabe o que faz Vem jogando na minha cara, não para, não para, vai Jogando na minha caninha e bota o bolão na sua cara De quatro e joga pra trás, ele pro lado sorrir, rapaz Não para, não para não, gato, isso é muito bom Não para, não para não, gato, isso é muito bom Não para, não para não, isso é que tá muito bom Vem jogando na minha cara, escutando o meu som Não para, não para não, isso é que tá muito bom Vem jogando na minha cara, escutando o meu som Não para, não para não, isso é que tá muito bom Vem jogando na minha cara, escutando o meu som Não para, não para não, isso é que tá muito bom Vem jogando na minha cana, escutando o meu som Em nome dessa é Hit Produções, PP Record, JP Silva É que eu não sei falar de amor, eu amo a putaria Te levo pro meu quarto e tu sorria e gemia Tô de pente alongado, o bigode fininho Te botando pra caralho, me chamando Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de guarda, vem no jeitinho De pente alongado, bigode fininho Assim tu me faz gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me faz gozar, baby Me pega de guarda, vem no jeitinho De pente alongado, bigode fininho Assim tu me faz gozar É que eu não sei falar de amor, eu amo a putaria Te levo pro meu quarto e tu sorria e gemia Tô de pente alongado, o bigode fininho Te botando pra caralho, me chamando Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de guarda, vem no jeitinho De pente alongado, bigode fininho Assim tu me faz gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de guarda, vem no jeitinho De pente alongado, bigode fininho Assim tu me faz gozar, baby Tu me faz gozar, baby Ah, fiz vida Já sabe quem é, né? É o BIT Impressão Eu já tô orgulhada Eu já tô no BIT E ela é toda tiktok Gosta de meter a dancinha No app vizinho Sua raba perde a linha E ela é toda tiktok Gosta de meter a dancinha No app vizinho Sua raba perde a linha Contagem regressiva Passa a raba e pina Agora escute o solo E começa a chacoalhar Agora escute o solo E começa a chacoalhar Quaradinho Rebolada Quaradinho Rebolada Vai desce que cansa o biquique Joga um pouco Pocupua Vai desce que cansa o biquique Joga um pouco Pocupua Vai desce que cansa o biquique Joga um pouco Pocupua E ela é toda tiktok Gosta de meter a dancinha No app vizinho Sua raba perde a linha E ela é toda tiktok Gosta de meter a dancinha No app vizinho Sua raba perde a linha Contagem regressiva Passa a raba e pina Agora escute o solo E começa a chacoalhar Agora escute o solo E começa a chacoalhar Vai desce que cansa o biquique Joga um pouco Pocupua Vai desce que cansa o biquique Joga um pouco Pocupua Vai desce que cansa o biquique Joga um pouco Pocupua E não me dei S.R.T. Produções PP Records É o 21 pressão Alô chão de cd's D.T.C.D's Tome grave J.S. Faredão Alô J.P.C. Gostamos juros daquele jeito Ah fiz vida Já sabe quem é né É o 21 pressão Essa mina tá tarada Ela quer me levar pra casa Me enganou com seu olhar Com a cara de se apaixonar Ela disse que paixão que nada Essas mina é turbina Ou no motel elas que mandam Pede a multa pra na cama Ou vai novinha Vem que vem Vem que vem Ana pega e vem com a bunda Buna pega e vem com a bunda Carla pega e vem com a bunda 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 Na frente do paredão Ela se joga com o bumbum 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 É só tu pedir que eu lhe boto É só tu pedir que eu boto, 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 boto É só tu pedir vida que eu te boto, é só tu pedir que eu lhe boto É só tu pedir que eu boto, 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 boto É só tu pedir que... Essas mina tá tarada, ela quer me levar pra casa Me enganou com seu olhar, com a cara de se apaixonar Ela disse que paixão, que nada, essas mina é turbina Ou no motel, elas que mandam, pegue a mota pra na cama Ou vai novinha, vem que vem, vem que vem, que vem, que vem Ana, pega e vem com a bunda, bunda, pega e vem com a bunda Carla, pega e vem com a bunda, bunda, bunda Ou na frente do paredão, ela se joga com o bumbum Se joga com o bumbum, se joga com o bumbum Se joga com o bumbum, se joga com o bumbum Se joga com o bumbum, se joga com o bumbum Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau